Com o salão multiuso de Nova Candelária lotado, foi apresentado na noite de quinta-feira, dia 20, o espetáculo Estampas de México nas Terras do Alto Uruguai. Uma noite fantástica aqui para Nova Candelária, possivelmente a primeira vez que recebemos uma turnê internacional, um grupo tão importante que já realizou turnês por todos os continentes do mundo e nos deu a honra de vir até o nosso município, através da parceria que a gente tem com o GEMP também, desejar agradecer a equipe do GEMP por ter escolhido e confiado aqui na nossa estrutura, no nosso potencial, para apresentar esse espetáculo belíssimo para toda a nossa comunidade. Que noite especial? Com certeza é um evento cultural, étnico, a integração na realidade de, vamos dizer assim, três países, Paraguai, México e nós aqui oferecemos o espaço Nova Candelária através do trabalho que o grupo GEMP está fazendo conosco aqui, mais uma vez nessa administração e administrações anteriores, quando a gente estava. E assim, eles optaram e nós solicitaram esse espaço e com certeza foi magnífico, um espetáculo de apresentação. O GEMP que volta com as suas aulas, com a sua educação artística aqui no município a partir já, em breve. Agora, a partir de agosto, nós já estávamos trabalhando isso para iniciar início do ano, formar de novo os grupos culturais e étnicos, mas, às vezes, quando em virtude de algumas situações, agora em agosto nós estamos retornando muito forte. E ela já tem uma caminhada aqui que a gente teve em 2014, 15 e 16 e depois foi interrompido e hoje nós estamos fazendo esse trabalho mais uma vez. E esse trabalho de hoje à noite, com certeza, os pais que estavam aqui se motivaram e vão fazer com que seus filhos venham para cá e participem dessas atividades. Mas eu tenho que agradecer ao diretor do GEMP, que por um lado é meu primo e irmão, por escolher Nova Candelária para a primeira apresentação desse grupo Estampas do México e do grupo Paraguai e fazer esse magnífico show à nossa população. Com certeza, se nós tivéssemos espaço maior, nós teríamos mais público, mas o público de Nova Candelária correspondeu e deve ter saído muito agraciado com a apresentação. O GEMP é um grupo que representa o Brasil no Conselho. Explique para a gente. É uma função tão importante porque eu posso até me embaraçar e cometer pecados. O GEMP é representante nacional do folclore brasileiro no exterior, então fazemos parte do Conselho Internacional de Folclore e por isso levamos a cultura do Brasil para outros países e também como nesse momento trazemos ela para cá, como para Nova Candelária hoje nessa noite. Me fala um pouquinho do GEMP. O GEMP é uma escola de dança, uma instituição comunitária da cidade de Criciumau. Vai fazer 30 anos no próximo ano, então tem uma longa história. Já passou por mais de 30 países, tem uma história de muita amizade. Já trouxe gente para cá, para a nossa região, da Rússia, do Taiwan, do México, da Suíça, da Holanda, da Alemanha e da França. O evento foi promovido em parceria com a Prefeitura de Nova Candelária, Grupo Étnico Madre Paulina, o GEMP, Secretaria de Educação e Cultura e a Associação da Shrine Pass. O espetáculo foi conduzido pelo Conjunto Folclórico Estampas de México, da Universidade Tecno Monterrey, da cidade de Guadalajara, no México. O conjunto, que já realizou diversas turnês internacionais por todos os continentes, está fazendo uma turnê pelo Brasil, passando pela nossa região, pela Serra Caúcha e pelo Rio de Janeiro. Em Nova Candelária, foram apresentadas danças e músicas de diversas regiões do México. Um grupo folclórico do Paraguai participou do evento. E agora, pela segunda vez, mas pela primeira vez, um grupo inteiro de artistas do México, de Guadalajara, e aqui está a Letícia. Letícia, a primeira vez no Brasil, qual foi a sua percepção? Já esteve no Rio de Janeiro, como é essa experiência para você aqui no Brasil? Aqui no sul do Brasil também, que tem uma cultura muito diferente do que você deve ter encontrado lá no Rio de Janeiro. Com as suas percepções? Boa noite. Olá. Bom, para nós foi uma experiência muito grata estar aqui no Brasil. Estivemos alguns dias no Rio de Janeiro, na semana passada. Foi uma experiência maravilhosa para nós. A praia, o cocovado, muito diferente. Toda a parte mais tropical, uma cidade muito maior. E vir agora a esta parte do sul, também foi uma experiência muito enriquecedora, culturalmente falando, para nós. Nós vimos a grande diferença que há entre as diferentes regiones do Brasil, onde podemos encontrar uma parte tão tropical, tão de praia, como foi o Rio de Janeiro, e agora estamos na parte do sul, onde tudo é campo, grandes, pequenas, e para nós isso é muito bonito. Podemos ver a diferença tão grande que há dentro de um mesmo país, como é o nosso, que também o norte, o sul, o centro, são muito diferentes entre si. E a cultura entre norte e sul do México difere tanto quanto a cultura do Brasil entre norte e sul, porque são continentes praticamente, né? São muito diferentes também. Igual que o que é aqui, como puderam ver na nossa apresentação, a parte do ocidente do México é Jalisco, a parte da costa do Oriente é Veracruz. Então são super diferentes entre eles, como o que é também no Brasil. São tão lejos que são muito diferentes. Teve também o pessoal do Paraguai aqui. Sim, o grupo Alma Guarani são nossos amigos. Na verdade, o grupo da Letícia, o Estampas de México e o Gemp estiveram juntos na Polônia em 2015. E o grupo Alma Guarani estivemos juntos, Gemp e Alma Guarani, em 2017, na Bélgica e na Croácia. E prometemos um dia estarmos juntos para compartilhar mais um festival, pensando que nos encontraríamos na Europa, pero estamos aqui, Letícia me chamou um dia, assim, muito discretamente, dizendo que tinha espaço em sua agenda e que queria conhecer Criciúmau e a nossa região. E depois de pensar e de procurar parceiros, como o município de Nova Candelária, aqui estão. Que momento incrível aqui hoje. Fala dessa noite aí. Então, é inusitado, sim. É o primeiro, na verdade, seria, o evento seria para os mexicanos exclusivamente, mas quando o Paraguai se oferece, se convida, a gente brinca que a Laura, o grupo dele, disseram, se a Letícia vem, nós também queremos ir. Então, vira um festival internacional de folclore, que quando você tem dois grupos sendo recebidos em outro país, já são três nações juntas, então tem esse título. E nós chamamos esse evento, então, de primeiro festival internacional de folclore, da cidade de Criciúmau, porque é a sede, mas o evento, então, tem um segundo nome, que é Mexicanos e Paraguaios no Alto Uruguai. E que cultura rica, né? O Rio Grande do Sul tem muito essa influência dessa cultura hispânica. Sim, com certeza. Quando eles ensaiam, nós ensaiamos a dança gaúcha, o sapateio, o sarandeio, os trajes, nós encontramos muitas influências, assim, no Paraguai também. E para vocês entenderem, eles não estão só fazendo espetáculo. Ontem, eles prepararam um jantar mexicano para a gente, então, com guacamole, com burritos e com tequila. E nos mostraram também a bebida deles. Eles também estão muito curiosos e gostando muito da cuca, por exemplo, que hoje tiveram aí. Alemã. Exato. Na verdade, descendentes de imigrantes alemãs, porque a cuca é um prato aqui nosso. Lá na Alemanha, ela já é um pouquinho diferente. Digamos que é uma mescla aqui de culturas. A outra coisa que eles gostaram muito, que para nós é tão simples, são as bolachas pintadas, os biscoitos. E para eles, foi muito interessante. Claro que a carne e o churrasco, eles estão achando interessante. Fizeram degustação de brigadeiro. Já fizemos trocas de presentes. Estamos fazendo trocas de músicas e de festas, descobrindo como eles festejam, como nós festejamos. Então, é toda uma programação, é todo um dia inteiro e, às vezes, uma noite inteira, que estamos interagindo e trocando e conhecendo sobre nossos países. Eu sei que está todo mundo esperando para o jantar, que vai ser servido nesse instante, mas eu não posso deixar de trocar um assunto muito importante, que foi um momento muito mágico do espetáculo, que foi também a cultura europeia. Tivemos aqui dois países que estão muito em voga, que é a Ucrânia e Rússia, que tem uma cultura riquíssima, um folclore belíssimo. Exato. É porque o GEMP, como ele iniciou como um grupo de estudos de danças étnicas, como nós trazemos muitos estrangeiros para dar aula no GEMP, nós temos um repertório internacional. Então, há alguns anos, nós trouxemos por um mês bailarinos da Rússia para cá, que nos lecionaram aula e, por isso, temos esse repertório. E também já tivemos, já fomos até centros ucranianos para aprender e ter isso. Então, o GEMP, sim, tem um espetáculo todo de danças internacionais, como também os povos árabes, que a gente apresentou hoje, e, por isso, temos um repertório variado também. É verdade. Me fala dessa agenda aqui, Criciumau, Nova Candelária, amanhã Boa Vista do Buricá. Amanhã Boa Vista do Buricá, vamos estar junto também com o pessoal do CTG de lá, com a administração municipal, Secretaria de Cultura, sábado em Criciumau, mais uma vez, todo dia. Sábado, nós vamos aprender uma dança típica mexicana e vamos ensinar uma dança típica gaúcha e também o samba que querem aprender no Rio de Janeiro. O gingado mexicano não é tão distante do brasileiro porque somos todos latinos. Então, assim é. Creemos que vamos a lograrlo, mas o coração carioca brasileiro, não qualquer um o tem. Então, a ver se eles podem com o baile mexicano e se nós podemos com a samba. Ah, bom. É, isso que ela disse. Vamos ver se nós vamos conseguir aprender as danças mexicanas e se eles vão conseguir aprender as danças brasileiras. No domingo, o Paraguai nos ensina a dançar e nós ensinamos eles. E domingo, no final do dia, é o dia deles partirem. O Alma Guarani vai de volta para o Paraguai e o Estampas do México vai até Nova Petrópolis para também um festival internacional de folclore, já que está na sua... Eu acho que é a edição de número 50, se não me engano. Sim. É, e vão passar uma semana a mais ainda em Nova Petrópolis para só então voltar para o México. Graças. Muitas gracias por a oportunidade e por este intercâmbio cultural tão bom que estamos tendendo. Graças, Leandro. Já. E eu, claro que dou. Sou muito grato à Letícia porque eu tinha muita vontade de fazer isso e não tinha coragem nenhuma e ela me deu a coragem, então, de fazer isso. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL